A Cor do Amor, a história de Jace. Os suprimentos para o abrigo serão coletados sábado que vem, entre 9 horas e meio-dia. Cuidem para que tenha alguém em casa. Ellen, sei por experiência que às vezes você não ouve a campainha quando está trabalhando em seu jardim. É que o meu jardim é meu santuário. Bobagem. Você fica no sábado e pronto. Sim, senhora. Próximo assunto do dia. O jantar de gala das adoráveis. Os RSVP estão chegando e eu acho que vamos ter uma reunião maior que no ano passado. Ano passado não tivemos o governador da Georgia de plantão. Ah, no ano passado nós não tivemos várias coisas que vamos ter este ano, graças a minha graciosa cunhada, senhora Medellini Porter, e a generosa doação de sua casa para a noite. Bom, é o mínimo que posso fazer por uma causa tão nobre. Ellen, apaga essa coisa nojenta. Você disse ao Jack que tinha parado. E eu parei agora mesmo. Georgia, por favor, diz que está pensando em levar alguém para o jantar. Eu vou trabalhar na sala de doações. Eu não vou ter tempo de distrair um acompanhante. Meu Deus, Georgia, faz um ano. É hora de você voltar ativa. Afrouxem os cintos, meninas. Aí vem a torta de maçã da Georgia. Pede cuidado com essa travessa. Ela pertencia à bisavó da Georgia. Sim, senhora. Ela dizia que uma torta naquela travessa ganhava superioridade pela idade e experiência. Lá se vai, minha dieta. Que dieta? A dieta que eu vou começar assim que você parar de fumar. Distribuição Columbia TriStar International Você tem uma mensagem. Primeira mensagem, quarta-feira, 11h13 da manhã. Senhora Porter, aqui é Jane Kramer. Sou assistente social no Hospital Central de San Diego. Encontrei seu telefone na bolsa de sua filha. Ela sofreu um acidente. Por favor, telefone assim que receber essa mensagem. É uma situação urgente. Eu posso ser encontrada no ramal 214. Eu te amo, Lily Jo. Eu te amo até as estrelas e voltando. Também te amo até as estrelas e voltando. Então eu te amo até as estrelas e voltando. E em volta da lua até o último canto do universo. Eu também, querida. Boa noite, mamãe. Rosas no seu travesseiro. Rosas no seu travesseiro. Senhora. Está na hora. Está bem. Senhora, a sua passagem, por favor. O hospital memorial. Senhora Porter? Sou Jane Kramer. Liguei para a senhora. Como ela está? O doutor Peterson quer falar com a senhora. Eu quero ver minha filha primeiro. Ele chega num instante. Levei uma vida para chegar aqui, mas... tive sorte de poder pegar um voo logo. Senhora Porter. Seria melhor se esperasse. Por quê? Como ela está? A enfermeira não quis dizer. Eu sinto muito. Muitas lesões internas. Ah! 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 Não! Eu... Eu... Eu não acredito. Não! Não! Meu Deus! Não! Minha filha, não! Tenha calma. Não! Não! Achamos que seria melhor se a senhora contasse a menina. Não! Não! Menina? Não se preocupe, ela está bem. O fato dela estar de cinto provavelmente a salvou. Só teve alguns cortes e hematomas. Nós esperamos que se recupere bem. O que? Oi, Jason. Você tem uma visita. Olha, não se preocupe com o braço. Ela levou uns pontinhos, mas eu acho que não vai ficar nenhuma cicatriz. Eu vou deixar vocês conversarem. Doutor. Eu não entendo. O que? Quem é essa criança? Ela não é a sua neta? Bom, não falava com minha filha há mais de nove anos. Nos afastamos. Ela é uma criança negra? Bom, o pai dela era afro-americano. O marido da sua filha. Só que ele morreu no local. Desculpe, eu achei que soubesse disso. Nós verificamos a ficha dela e a senhora foi a única parente que podemos contactar. Pode levá-la para casa amanhã. Levá-la? É. Mas se a senhora não quiser, ela vai ficar num orfanato. Ela tem que estar perto de alguém agora. Ela não lembra de nada do acidente. Só que uma hora ela vai lembrar. E aí ela vai precisar de alguém que... Desculpe. Agora eu tenho que ir. Mas eu volto assim que eu puder. Sua mãe era minha filha. Não é verdade. Eu iria saber. Você ia ser a minha avó. Bem, eu moro na Georgia. É bem longe daqui. Sua mãe disse alguma coisa sobre ter nascido na Georgia. A fazenda. A escola. Eu quero a minha mãe. Pode chamar a minha mãe? Querida. A sua mãe. E seu pai. Houve... Houve um acidente terrível. Não! Não! Calma, querida, calma. Mãe! Pai! Calma, calma. Vai embora! Mãe! Mãe! Volta, mãe! Por favor, mãe! Sim, eu tenho certo. Por favor, mãe! Eu lamento. Terminal Oeste. Atenção, por favor. Essa é a última chamada para o embarque no voo 710 com escala em San Diego. Querida, quer tomar um gole disso? Você não tomou nada o dia todo. Você não tomou nada o dia todo. O que tal o chocolate? Nunca soube de uma criança que não gostasse de chocolate. Eu sou alérgica a chocolate. Eu vomito. É mesmo? Desculpe. Atenção, por favor. Isso aí não é o céu. Ah, não. Você tem razão. Isso não é o céu. O céu está escondido de nós. Ele está no último canto do universo. Por quê? Talvez... Porque seja tão bonito que a gente... A gente... Ia querer viver lá bem antes da hora. Pronto. Aqui em Sweet Creek. Foi aqui que sua mãe cresceu. Você veio numa boa época quando as orfenses ainda estão viciosas. Aqui está, senhora. Obrigada. Muito bem. Aqui estamos nós. Vou arranjar para todas as suas coisas virem para cá. Por que é tão quente? Querida, aqui é o sul. Nós temos mais sol aqui. Logo você vai se sentir em casa. Onde está a minha sobrinha neta? Jessie? Oi. Eu falei de você, as minhas amigas, e elas fizeram uma surpresa. Essas são minhas amigas. Essas são as adoráveis da Georgia. Bem-vinda à Sweet Creek, querida. Obrigada. Oi, Jessie. É um prazer conhecê-la. Sabe, você é bem parecida com a sua mãe, a não ser... A não ser pelos olhos, que são castanhos. E os da sua mãe eram azuis. É. Você tem os olhos da sua avó. Vamos, querida. Eu mostro o seu quarto logo depois das escadas. Sabe, eu nunca consegui dar as roupas de sua mãe. Mas está na hora. Vou limpar esse armário e ele vai ser só seu. Ah, meu Deus. Georgia, por que não contou? Eu não sabia o que dizer. Ainda não acredito que essa coisa toda aconteceu. Iam colocá-la no orfanato. Tem certeza de que ela é da Lily? É claro que é da Lily. A menina é igualzinha a ela. Bom, deve ter alguém que possa levá-la. Levar ela pra onde? Ela é neta da Georgia. Uma criança é sempre uma bênção. Querida? Querida, está aí? Vamos, meu amor. Vem. Vamos pra cama. Pronto. 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 Opa! Eu vou te dar só mais um minuto. E depois eu vou entrar aí atrás de você. Joe, está fazendo o quê? Eu vou dar ao seu filho o que ele merece. Marcos, volta pra casa. Vai. Volta pra casa. Não aponta essa arma pro meu filho. Eu olho pra você. Bêbado feito um gambá. Abaixa essa arma. Sai da minha frente, louca. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Você vai precisar apanhar também. Não, vem com isso. Não. O que você quer, pai? Quer que eu vá? Ótimo. Joe, você está louco? Ótimo. Vai matar os dois. Ela vem pra casa com a gente hoje. Eu te prometo. Eu não volto pra casa enquanto você estiver vivo. Não. 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 Georgia, entre no carro agora. Não vai com ele, mãe. Não vai com ele, mãe. Não vai com ele, mãe. Não, fica com ele, mãe. Vem pro carro. Mãe. É melhor você rezar pra que ela volte. Mãe. Estou bem, estou bem. Mãe. 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 Pai, mãe, mamãe, papai Querida, querida, não Está tudo bem, está tudo bem Eu estou aqui Não chore, querida Eu estou aqui Não, ela ainda está dormindo Deve estar exausta, pobrezinha Estou fazendo os pratos preferidos da mãe dela Droga, campainha Deve ser o homem do abrigo Madeleine, eu te ligo depois Bom dia A caixa está do lado da casa Tenha bastante cuidado com ela Porque são umas travessas boas Não deixe escorregar Algum problema? Cadê seu caminhão? Vovó! Tudo bem, ursinho, estou aqui Vai ficar tudo bem Mamãe e papai morreram Eu sei, eu sei Estava viajando Se não teria chegado antes Não se lembra de mim, não é? Não Quer dizer, sim Claro, é o pai do Marcos Desculpe Achei que fosse do abrigo Dos sem tempo Claro que pensou Pronta? Uhum Pronta pra quê? Vou levar a Jayce pra casa Pro lugar dela Bem, sabe que ela acabou de chegar aqui? Não tivemos chance de nos conhecermos Vovó, eu quero ir pra casa Eu sei o que que é Olha, se for lá no portão Tem um presente de pré-aniversário pra você lá Está logo ali? Tá Assim, por favor Aposto que não sabia que ela existia, não é? Não Lili e Marcos não queriam que você e seu marido tivessem nada a ver com essa criança Meu marido morreu há mais de um ano Ah, lamento Pela perda Ele é perfeito, vovô Eu adorei ele Qual é o nome dele? Hum, Smoke Mas outro Smoke Smoke número 2 É, ele é É um bichinho lindo Gosta de gato? Esse foi um gato na última vida dela Sei Acho que tenho muito o que aprender É O que houve com Smoke número 1? Vovô, eu tô com fome Eu, eu cozinhei, eu, eu cozinhei frango, arroz e alguns... Eu quero sua comida, vovô Tá bom Leva o Smoke número 2 pra brincar E eu faço uma coisa muito, muito especial pra você Tá Tá bom Posso? Claro Aqui está Aqui está Só por curiosidade Como esperava criar uma criança negra aqui em Sweet Creek Bom, ela é só metade negra Aqui é o sul Uma gota de sangue negro Te deixa negro pra sempre Devia saber melhor que eu As coisas estão mudando Essa cidade é tão progressista Qual foi a última vez que um homem negro entrou na sua cozinha? Não acho que seja pertinente É mesmo Nunca teve um homem negro na sua casa A não ser que fosse pra consertar alguma coisa Por que não arruma as coisas dela? Eu vou esta tarde Eu lamento, mas Não pode levar Eu não vou permitir Você não tem escolha Fiquei com a guarda legal dela Por esse testamento Ele e Marcos deixaram a Jace comigo Jace nunca vai ser criada aqui em Sweet Creek Jace, o pudim de arroz está quase pronto Eu queria levá-la ao médico na segunda de manhã Eu disse que estaria com ela quando os pontos fossem tirados Quero fazer essa única coisa com ela Se eu puder Tudo bem Tenho uns negócios pra resolver aqui em Sweet Creek Vamos pra San Diego na segunda Obrigada Vou ficar naquele motel na rua, Sherry Mocinha Eu te vejo amanhã Não Vou fazer o jantar Com mim tudo bem Dá um abraço Dá um abraço Não 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 Tá bom Tá tudo bem Jace E meninas Devem ir cheirosas para a igreja Ai, adoro esse shampoo Ele tem cheiro de cocos do Havaí Eu comprei num catálogo havaiano chamado Aloha Shopper Pronto Pronto Água Ai, o coco tá ardendo meu olho Não é assim que a minha mãe faz Desculpe Desculpe Eu quero a minha mãe Eu sei Eu também Eu também Eu tô te pegando Eu te peguei Eu te peguei Já me sinto Não 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 Tá bom, querida Baixe-a a cabeça Querido Deus, agradecemos suas bênçãos Nos ajude a merecer seu amor Rezamos por Lily, Joe e Marcos E sabemos que eles estão com você São parte do seu rebanho, mas estarão em nossos corações para sempre E obrigada por me mandar a Jason Amém 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 Coisas da Lily Encosta a cabeça aí contra a coluna Vamos ver como você está Acho que vai ser um recorde mundial Meu Deus, olha isso Você ganhou nove centímetros desde a última vez que eu te medi Nossa, o que você andou comendo? A venda Imobiliária Sweet Creek Bom dia Bom dia Para, está me machucando Desculpa, eu não consigo fazer esse pente passar Oi, Beth Oi, senhora Porter E quem é essa gracinha? Essa é a Jason, minha Jason, aperta a mão dela Olá, Jace Como você é bonita Quantos anos você tem? Seis e três quartos É mesmo? Beth, eu preciso falar com a senhora e a senhora Porter um instante Pode ficar de olho nela para mim? Ah, sim, senhora Preciso mesmo de companhia Vem comigo Eu estava pensando em tomar uma limonada bem gelada Quero um pouco Quero, por favor Larry, muito obrigada por conversar comigo num domingo Eu sei que é seu dia de golfe Georgia, por favor Você é da família Esse documento aqui dá a custódia legal e total para ele Esse tipo de coisa é difícil de mudar É, mas... Mas eu sou a avó dela Talvez seja melhor para ela Para a criança Ela conhece ele Eles têm uma ligação Talvez seja melhor para ela ser criada pelos seus Mas ela é filha da Lily e Joe Só achamos que pode ser mais fácil Georgia, querida Queremos o melhor para você Talvez esse seja o jeito de você sair dessa confusão Você sabe como o meu irmão se sentiria? Não estou interessada em como ele se sentiria Muito obrigada Oh, está linda Obrigada, Beth Por nada Vamos É melhor a gente ir Eu posso lhe ensinar a pentear assim Ah, eu agradeço, Beth É só o cabelo Bem, eu sei Sabe que ela puxou a senhora? Você acha? Ela tem seus olhos O avô vai levá-la de volta para a Califórnia Sweet Creek é uma cidade antiquada Com ideias antiquadas Seria mesmo mais fácil Se é isso que a senhora quer Talvez Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que você acha da gente ir ao parque? Eles têm um balanço bem legal lá Eu não sinto num balanço há Uns dois, três, cem anos Ah, ah Ah, ah Dobra, estica a perna Dobra, estica Eu sei me balançar Tenho quase sete anos Claro que sim Sabe Sua mãe gostava de balançar até as estrelas Para tentar tocar a lua Isso é coisa para beber Balanços não vão tão alto Talvez não na Califórnia Lá não se tem a força da gravidade bilateral Que nós temos aqui no sul É mesmo? Aham Claro Agora vai para trás Respira fundo Contra até dez O mais rápido possível Feche os olhos e decola É verdade Eu estou vendo a lua Claro que é verdade As avós sabem de tudo Mais alto Eu estou vendo a lua Sabe, ter você aqui nos verões Não é uma ideia tão nova Sua mãe passava os verões Com a avó dela Talvez no próximo verão Eu e você possamos Na fazenda com as galinhas E as vacas? É, você sabe da fazenda Tem uma fonte E você tem que acordar bem cedo Para tirar leite das vacas Nossa Você sabe mais sobre essa família Do que eu imaginava Você estava muito doente? Não Sou forte como um touro Por quê? Bom A mamãe disse que Por que não tomamos um sorvete? A mamãe não deixa eu tomar sorvete Antes do almoço Ah Ela tem toda razão Não se deve tomar sorvete Antes do almoço Não Essa foi uma ideia terrível Mas eu tenho uma coisa aqui Eu tenho uma coisa aqui Você sabia que Biscoitos e salgados Tem a maior parte dos grupos alimentícios Que os médicos recomendam Para um almoço saudável? Bom almoço? Muito bom Vamos tomar sorvete Claro que vamos terminar o nosso almoço Antes do sorvete Obrigada E aí Três garotos Esfregaram a garrafa O gênio apareceu E disse que ia realizar Um desejo para cada O primeiro garoto Quis ser inteligente E o gênio disse Puf Você é inteligente O segundo garoto Quis ser mais inteligente Que o primeiro E o gênio disse Puf Você é mais inteligente Que o primeiro E o terceiro garoto Quis ser mais inteligente Que os outros dois E o gênio disse Puf Você é uma menina Você é muito divertida Vou ter que anotar Vou ter que anotar essa O papai disse Que sorvete Tem açúcar demais Seu pai era inteligente Ele sabe sobre todas as comidas Você tem que saber Que comidas não te deixam Ficar doente É mesmo Ele trabalhava no mercado Não Ele é farmacêutico Ele dá remédios Quando você fica muito doente Um farmacêutico? E a sua mãe Também trabalhava lá? Não Ela vai pra escola Feito eu Pra escola? O que ela estudava? Gente triste Oi amor Oi O vovô não come torta Sobra mais pra gente Tique-taque Não demorou Mamãe fez uma torta Pra Lily e Joe Mamãe fez uma torta Pra Lily e Joe Sua mãe te ensinou isso? É O vovô chegou Posso tomar mais leite? Bom Depende E o por favor Por favor Posso tomar mais leite? Claro que pode Tá no copo Obrigada De nada De nada Estava terminando De estudar psicologia É mesmo Sempre quis que ela Fizesse a universidade Da Georgia Quando se formasse No colégio O jantar está ótimo Obrigado Fizemos uma torta É mesmo? É Nenhum outro médico Quis nos atender E os hospitais Não admitiam Os chamados pacientes Não registrados Não tínhamos tempo De ir ao hospital municipal Então seu pai nasceu No estacionamento Do hospital da misericórdia Por quê? Gente negra Não entrava Em hospital de branco Isso não é verdade Eu acho que não é justo Você encher a cabeça Da criança Com histórias negativas Sobre o ódio no sul Tem razão Não preciso Principalmente Já que vamos embora Amanhã de tarde Por que não tomamos O café na sala de estar? Pronto É uma guazelle Pus ela na cama Espero que não se importe Adora livros Quando ela era bebê Eu comecei com contos de falhas Agora estamos indo Para os clássicos Lembra do seu primeiro conto de falhas? Lembro Cinderela Minha mãe deve ter lido Para mim umas cem vezes Lembro do meu primeiro conto de falhas Devia ter a idade da Jayce Uns seis A professora do jardim Leu para a gente No primeiro dia de escola Little Black Sample É assim que pretende criar a Jayce? Enchendo ela de ódio e medo? Mas é parte da história Uma parte que não quer ver Eu não tenho tempo para isso Vamos embora amanhã Só temos tempo para a verdade Bem A verdade é que Eu sou a melhor escolha Para ela Por quê? Porque é branca Ou porque é mulher? Simplesmente sou mais apropriada Eu sei que odiava meu marido Ele não falava com você e com seu filho Mas eu não sou meu marido E gostaria que você não me tratasse como se eu fosse Ele apontou uma arma Para a cabeça do meu filho naquela noite E você podia ter evitado Você acha? Vou tirar a Jayce daqui Para longe de gente Feito você E não há nada que possa fazer Sabe qual é a desvantagem da Jayce? Qual? É você E essa parede hostil Em que se esconde Para cobrir a sua fragilidade Eu posso ser frágil Mas não expulsei meu próprio filho Da minha vida Jayce Café Querida Café O que está fazendo, querida? Estou tentando parecer com a mamãe Querida, você parece com a sua mãe Mas parece muito mais você mesma Desculpe eu não ter a mesma pele Que você e a mamãe Por que está dizendo isso? Porque nós vamos para bem longe E o vovô disse que Seria mais fácil você se lembrar de mim Se eu tivesse pele branca Bem, seu avô está errado Eu nunca esqueceria você Nem em um milhão de anos Você é minha neta Está ouvindo? A mamãe disse que a mãe dela Estava doente demais Para ser avó Talvez estivesse Mas estou melhorando Foi muito bom conhecer você Mesmo que só um pouquinho Talvez venha me visitar um dia Talvez Vejamos Vejamos Sete Seis Aqui estamos Senhor Hestens, está aí? Talvez tenha ido tomar um café Vamos ver Oh meu Deus Socorro Socorro Precisamos de ajuda Pode abrir essa porta Por favor Só um minuto Vou chamar o gerente É uma emergência Por favor Mande uma ambulância Ao motel da rua Sherry Vovô está doente de novo? De novo? Querida, ele já esteve doente? Senhora Aqui é o 911 Como posso ajudá-la? Olá, sou o Dr. Rose Está aqui com o Sr. Hastings Ele vai ficar bem Tomou muita insulina E o açúcar do sangue ficou baixo Mas conseguimos reanimá-lo bem rápido Ele é diabético? Sim Eu achei que soubesse Então ele não é um viciado em drogas? Não Não podemos liberá-lo Ele não fica de pé sozinho agora E tem uma ferida Muito grave no pé Ele disse que esteve Num hospital na Califórnia Para o tratamento Mas saiu há uns dias Hum Para vir para cá Bom, os pulmões E o coração deles estão bem Mas nós temos que manter O açúcar sob controle O importante É manter sua ferida Limpa e medicada Senão ele pode perder o pé Minha nossa Seu pé está doendo? Não, eu não sinto nadinha Como está? Ah, eu estou bem Isso nunca acontece Só foi com a viagem O estresse e a minha falta de cuidado Nunca mais vai acontecer Eu ainda planejo Levar a Jayce de volta Para San Diego Eu liguei para o centro De tratamento domiciliar Vamos removê-lo amanhã Obrigado Duas semanas É só o que eu preciso Depois eu volto para casa E para minha agenda E vai ficar tudo melhor Vem aqui, ursinha Você vai ter que ficar Com a sua avó por um tempo Enquanto eu melhore, tá bom? Não, você pode ficar com a gente No meu quarto Eu cuido de você Não, não, não Eu não posso fazer isso Por que não? Não, não, escuta Eu quero ficar com você Por favor, não me deixa com ela Olha, me escuta agora Me escuta O tempo vai passar muito rápido Vai ficar conosco Até que esteja de pé Jayce quer você por perto E eu quero que a Jayce quer Eu acho que não Vai ser possível Vai ser possível Por que? Porque sou mulher Ou porque sou branca? Está brincando, não é? Você vai ficar com aquele homem Vivendo na sua casa Você está louca? Madeline, não vê que ela perdeu a mãe e o pai? Não pode perder ele também Meu Deus, Jorge Manda um cartão Faz uma torta para ele Não se convida um homem daqueles para a nossa casa Homem daqueles como? Não faça joguinhos comigo Você é uma mulher sozinha Vivendo numa cidade que tem Formalidades e tradições Dane-se a cidade Tem o que fazer o que é certo para ela Uma coisa é ter uma criança negra linda Vivendo na sua casa Outra é ter um homem adulto negro Dormindo debaixo do seu teto E você tem escolha nisso? Não Eu não tenho escolha Preciso fazer o que é melhor para a Jayce Mas é o seu quarto? É sim Isso não é certo Tem que ser outro quarto Todos os outros quartos são lá em cima Esse quarto é perfeito O banheiro é no fim do corredor É mais fácil para você Não vou ficar no seu quarto Já está feito Levei todas as minhas coisas lá para cima Para ficar perto da Jayce Você fica aqui e não pode fazer nada a respeito Acho que ela está zangada com você Oi, Georgia Oi, Matt Agora eu ir Acho que o Max não gosta dos monkey número dois Eles só precisam se conhecer Mamãe disse que os animais acham Que odeiam os animais diferentes Mas eles só tem medo de amar o que não conhecem Sua mãe era uma moça inteligente Entra Servi o jantar É cedo Mas nós moças sulistas jantamos cedo no sul E ela está certa Mas lembra que você nasceu e cresceu na Califórnia Eu fiz o arroz e a salada Não come a coisa gosmenta Seu avô foi criado aqui Aposto que ele adora quiabo Posso ter sido criado aqui Mas tem razão Quiabo é um substituto horroroso para um legume Querida, por que não vai buscar o sal e a pimenta? Eu esqueci Olha Se essa brincadeira É uma tentativa de me convencer A deixar a Jace ficar aqui em Sweet Creek Está enganada Vou lutar com você até o fim Eu sei Você já me disse várias vezes Estou tentando ser civilizada Numa situação bastante desconfortável Eu agradeceria se você me fizesse a mesma cortesia Olha aqui Eu e você podemos ter crescido aqui Mas viemos de mundos diferentes Senhor Hastings Acabou de perder o seu filho E eu acabei de perder minha filha Gostando disso ou não Nós vivemos no mesmo mundo Senhora Potter Amanhã é aniversário da Jace Lily E fazia um bolo para ela Pode fazer um para ela amanhã? Sem chocolate Faz ela vomitar, eu sei Obrigado De nada Chega mais para lá Por que tem estrelas aqui em cima? Aquelas são as estrelas da sua mãe Tem uma lá para cada ano de vida dela Sua mãe adorava estrelas Você acha que a mamãe e o papai Sentem minha falta como eu sinto deles? Não senhora, não acho Acho que sua mãe e seu pai Estão aqui olhando por você Eles estão cuidando Para que você seja feliz E para que não coma muito sorvete Então É melhor você ir dormir E dar um descanso a eles Rosas no seu travesseiro Rosas no seu travesseiro, querida E dar um descanso a eles Seus filhos E dar um descanso a eles E dar um descanso a eles E dar uma ajuda Mística feminina. A luta das mulheres contra os homens. Sozinha e feliz. Um guia para mulheres. Existe uma guerreira em cada uma de nós. A mulher pode fazer uso de sua guerreira ou deixar ela dormir. O que eu estou fazendo aqui? Está aprovado? Está bom. É. Nada mal. Liguei para a Madeline de manhã e pedi que ela convide as netas para a reunião das adoráveis da Georgia. A Jayce conhece umas amigas e eu convido elas para virem aqui para o bolo e o sorvete. O que é uma adorável da Georgia? É um grupo de mulheres voluntárias. Nós estamos organizando um jantar para levantar fundos para um abrigo. A Lily era voluntária do abrigo de mulheres agredidas. Era? Obrigada por me contar. Obrigado pelo bolo. Fiz pela Jayce. Oi, Jayce. Olá, senhora Potter. Tudo bem? Oi, Jayce. Feliz aniversário. Obrigada. Ela está tão animada para conhecer suas netas. Ah, desculpe, querida. Mas as meninas não puderam ver. Estão gripadas. Todas três? Que pena. Bem, Jayce, você vai ter que ser uma adorável da Georgia hoje. Senta aqui perto de mim e das minhas amigas. Gente, é melhor irmos direto ao primeiro assunto do dia. Ah, eu falei com o buffet e disseram que os três pratos principais seriam mais que suficientes e que deveríamos cancelar o caviar com torradas. Assim, economizamos 800 dólares. Maravilha. Ah, meu Deus. Betty fez aquele bolo de frutas. Um bom motivo para as pessoas irem ao jantar a experimentar as grandes sobremesas da Betty e ver o vestido extravagante que eu vou usar. Melhor começar a fazer, Betty. Parece que vamos ter uma reunião e tanto. Sim, senhora. Betty, você tem sido parte das adoráveis da Georgia tanto quanto nós. Devíamos te nomear adorável honorária. Ah, é verdade. Minha Betty é uma garota especial. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora porta. Meu Deus. Betty, nos conhecemos há 15 anos. Por favor, me chama de Georgia. Obrigada, senhora. Georgia. Betty, acho que vou querer um pedacinho desse bolo agora. Que pena que os jardins não estão tão bons quanto o ano passado. O que deu em você? O que deu em você? Em mim? O que deu em você? Todas as suas netas, de repente, não estão disponíveis. Isso é... Isso é mentira. Isso aqui é. Você tem um homem negro vivendo na sua casa. Não tem nada com você. Não tem nada com você. Tem com a Jayce. Ela é parte da sua família também. E está na hora de você começar a tratá-la assim. Tô hipócrita. Eu te amo como uma irmã. Sinto muito pela Lily, mas não me dê lição de moral. Semana passada você era igualzinha a mim. Pobre de mim. Oi, vovô. Oi, ursinha. As crianças não estavam lá. Essa cidade mudou, né? Eu devia imaginar. Estavam doentes. Isso não tinha nada a ver. Não se preocupe com essas crianças, ursinha. Eu tenho um presente de aniversário especial. Olha só. Parece com o da mamãe. E é o da mamãe. Ela quis que ficasse com você. Eu vou mostrar o smoke número dois. Tá bom. Eu dei aquela cruz à Lily na Crisma quando ela estava com 12 anos. Ai, Deus. Eu trouxe uns livros pra você. Sabia que dois dos autores na lista dos mais vendidos são negros? Quer dizer, afro-americanos? Te surpreende? Surpreende, sim. Talvez esteja crescendo. Eu não me incomodaria. Tem muito o que superar. Testa. É. Ah, obrigada. Estava quebrada há muito tempo. De nada. É o mínimo que eu podia fazer. Sei como é difícil pra você me aceitar aqui. Por que tem tantos catálogos? Ai, eu gosto de comprar em casa. Gosto de poder pensar sem um vendedor em pé do meu lado. Você não deve entender isso. É tão bom com as pessoas. Ah, eu... Ah, eu... O quê? Eu... Eu nem percebi que é julho. O que foi? Ah. Uma vez por ano o registro de estrelas vem de propriedades das estrelas. Você dá o nome e é dono delas para sempre. Compro uma todo ano desde que a Lily foi embora. Eles publicam o nome dela e o meu em todos os jornais importantes do país. Eu esperei sempre que onde ela estivesse pudesse ver nossos nomes e saber o quanto eu a amo. Ela também poderia ligar pro registro e eles mandariam estrelas pra ela. Eram pingentes pra pulseiras. Eu acho que isso é bobagem. Oi, Beth. Trouxe meus netos pro aniversário da Jace. Desculpe, devia ter ligado antes. Não, é maravilhoso. Jace! Não, entra e eu estou feliz em te ver. Obrigada. Oi, eu sou a Jace e tenho sete anos. Oi. Oi. São pra mim? Uhum. Uhum. Para a Béja. Olá, Béja. Feliz aniversário, Jace. Querem ver o meu quarto? Adoraria. Claro. Ah, obrigada. Ah, por nada. Apanho eles daqui a algumas horas. Ah, entra e fica pro jantar. Tem certeza? Temos bolo de aniversário. Ah, nesse caso... Esse é Lou Histens. Essa é Beth Greenlee, minha amiga. Prazer em conhecê-la. Um prazer em mim. Pode entrar, à vontade. Ellen! A festa é aqui? Claro que é. Tudo bem, meninas? As outras crianças estão lá em cima. Pode entrar. Oi. Olá. Só uma ilusão, é? Fumaça e espelhos. Atenção, nós vamos nos dar com o bolo de aniversário. Aí vem eles. Junta mais. Junta mais. Junta mais. Vai, apaga todas elas. Não esqueça de fazer um pedido. Três. Isso! O que foi que você pediu? Não posso dizer. Senão, não acontece. Eles estão aqui, ursinha. Eles estão aqui. Feliz aniversário. Quero um pedaço. Quero um pedaço grande? Eu vou comer um pedaço grande. Eu vou comer o bolo todo agora. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Voltem outro dia. Prazer. Prazer em conhecer. Obrigada por ter vindo, Ellen. Ah, foi um prazer. Acho que homem bonito, hein? Eu ficaria louca de saber que ele tá dormindo debaixo do meu teto. Do que você está falando? Ah, que isso, Georgia. Cresce. Aqui pode ser o sul. Mas só estando morta pra não perceber ele. Posso te assegurar que não percebi. Tchau. Ah, foi uma festa e tanto. É. Não se preocupe, ursinha. Logo estaremos em casa e tudo vai voltar ao normal. Ah, escuta só. Talvez a gente faça uma festa daquelas de fim de verão feita do ano passado. Tá bom? Quando corremos entre os irrigadores e chupamos pirulhito? É isso aí, claro. Lembra do que o papai fez no meu aniversário de três anos? Ah, eu lembro. Ele te acordou no meio da noite e te levou pra praia e fez uma fogueira na areia. Caçamos vagalumes e comemos marshmallows. É. Você era um bebê. Como é que lembra disso? Foi o melhor dia com o papai. É. Bom, fecha os olhinhos e... só aí que está em casa. Mas e a vovó? O que é que tem a vovó? Ela vai com a gente? Olha, a sua avó tem a vida toda aqui. Aqui é a casa dela. Ela não ia gostar da Califórnia do jeito que a gente gosta. Além do mais, onde ela ia encontrar os catálogos? fecha os olhos em torno. Beijo de borboleta. Beijo de borboleta? Ah, tá. Beijo de esquimó. Beijo de esquimó também. Boa noite, vovó. Boa noite, amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, desculpe, eu não sabia que estava aqui. Só vim pegar água. Smoke número um estava com ela no carro naquele dia, não é? É. É. Isso já é o suficiente para partir um coração. É, sim. Boa noite. Boa noite. Banquecas de banana. Minhas preferidas. Impressionante. Onde vão? Bem, é domingo e somos boas mulheres cristãs. Vamos à igreja? Eu ia à minha igreja e queria levar a Jayce comigo. Talvez ela possa ir comigo só dessa vez. Eu e a Jayce fomos convidados para um churrasco de uns amigos que eu não vejo há anos. Talvez possa pegá-la depois da missa? Podia levar ela para mim. Ótimo. Ótimo. Obligado. Ótimo. Ótimo. Com licença. Senta para lá, querida. Por que todo mundo está olhando para a gente? Estão olhando os nossos vestidos. Vamos rezar. Você parece um anjo. Bom dia. Senhor, pedimos que nos guie e nos defenda nesses tempos turbulentos, pai. O mundo não é um lugar simples e nós não somos perfeitos. Nos ajude, pai, a ser tolerantes com nossos irmãos e irmãs que foram, como todos nós, criados à sua semelhança. Amém. 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 Você quer brincar lá fora? Está? Quietinho. Por que eu tenho que ficar calada? É assim que fazem as coisas nessa igreja. Vai ter problemas se fizer mal. Não na minha igreja. Eu devia ter ido com o vovô. Vovô! Oi, Ursinho. Obrigado por trazer. De nada. Bem, eu vejo vocês mais tarde, então. Fica com a gente, vovô. Eu acho que é sua avó, não. Adoraria ficar. A vontade. Vamos. Se vocês não pararem de correr um atrás do outro, eu vou separar vocês por uma hora. Está me ouvindo? Dá uma olhadinha na carne para mim, tá? Essas crianças. Oi. Oi. Parece delicioso, não? É sim. É uma antiga receita da minha família. É mesmo? Quer provar? Ah, sim. Claro. Só uma. Aqui. Obrigada. Aproveita. Eu queria saber dançar assim. Aposto que sabe. Eu quero saber. Nós somos uma família de gente talentosa. É verdade. Quando eu era mais novo, dançava assim. Você quer ver? Mas e o seu pé? Não se preocupe. Vamos lá. Vamos? Vamos? Não se preocupe. É! O que está acontecendo? É! É! Posso sentar aqui? Claro! É! Vovó, você me viu? Vi sim. Estava maravilhosa. Eu adorava dançar quando tinha a sua idade. Então vem! Eu não sei essa dança. Eu te ensino. Ah, tá bom. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Depois pra trás. Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três ... Meu Deus, o que houve? Eu estou bem. Pode voltar para cá. Anda, anda, anda. Eu estou bem. Assim. Assim. Está bom. Escorrega para lá. Olha, você vai para cá. Senta, senta. Meu Deus. Não é nada, não é nada. Não é nada? Isso está horrível. Anda fazendo tudo o que o médico mandou? É difícil eu trocar o curativo com a frequência que eu devia. Não pensei nisso. Desculpa. Desculpa. Deixe que eu faço. Deixa comigo. Estou te machucando? Não, não, não. Está bom. Pelo menos não vai precisar mais trancar a porta do seu quarto. Fica difícil um negro subir essa escada sem o pé. Sou uma mulher sulista, antiquada e moralista. Não me interessa se você é rosa com bolinhas roxas. Você é um homem e eu vou trancar minha porta. Eu sei. Não sabe, não. Muito bem. Vamos voltar para a cama. Vamos? Vamos? Olha, desculpe por hoje à tarde. Eu sei que foi desconfortável ficar com o meu pessoal. De jeito nenhum. Fiquei feliz de ser penetra na festa. Tá bom. Eu tenho certeza de que vai se sentir mais à vontade com as suas adoráveis da Georgia no jantar. Quando é o jantar mesmo? Era hoje. Ah, desculpe. Por quê? Parecia impossível a Lily ter sido criada por você e seu marido. E mesmo assim ser tão especial. É mesmo? Eu retiro o que eu falei. Boa noite. Boa noite. Ah, como está quente. Esse parque virou um horror de uma hora para a outra. Foi-se o tempo em que se podia ter uma tarde agradável. O diabinho ali é meu neto. O garoto tem duas velocidades. Fogo flamejante e coma. Quase não aguento com ele. Aquela ali é minha neta. Onde? No balanço. É a Jace. Ela é meu bebê. Ah, sei. Ela é adorável. Eu acho. Eu vou começar a arrumar as coisas, né? Claro. Então, esse é seu marido? Não, senhora. Nós só moramos juntos. Francamente. Acho que o aquecimento global está concentrado na Georgia. Ah, impossível. A vovó me disse que tem mais sol aqui no sul. É verdade. Disse que é quente demais aqui na Georgia. É. Talvez precise de um bom banho gelado. Sim, senhora. Seria perfeito. Um, dois, dois, e três! Ah, vocês! Ah, tudo bem! Tudo bem! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, Deus! Ah, Deus! Está ficando tarde. Temos que pensar no jantar. Espera, que eu já vou buscar o carro. Mamãe? Está tudo bem? Mamãe, não, não. Não, não, não. Volta aqui. Por favor, volta. Mãe. Volta aqui, por aqui. Presta. Cuidado. Volta. Por favor, volta. Mãe, não me deixa. Pai, me larga. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não, mãe, pai. Eu sei. Me larga. Mãe. Eu e seu avô estaremos aqui para sempre. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Ela dormiu? Está começando a lembrar de tudo sobre o acidente. Nem consigo imaginar o que ela deve estar sentindo. Bom, a escola começa em duas semanas. Talvez entre as professoras, os amigos e com tudo igual. as coisas voltam ao normal. Nossos filhos morreram. Essa menina lá em cima está sofrendo. Deus sabe como. E tudo isso por minha culpa. O quê? Eu fui fraca. Fui tão fraca. Eu... Eu não entendo. Eu devia ter... Eu devia ter feito o que você disse. Devia ter impedido. Não devia ter deixado ele ir até lá naquela noite. Devia ter ficado com o Lini quando ela me pediu. Mas não... Eu sempre... Você foi com ele porque sabia que se ele estivesse te batendo em casa... Não machucaria eles. Não é culpa sua. Eu devia ter sumido com ela quando ela ainda era um bebê. Devia ter tirado ela de casa do que eu tinha medo, afinal. Eu só quero outra chance. Queria voltar atrás. Quero lutar por ela. Mas é o que você está fazendo. É o que você está fazendo agora. Está lutando por essa criança. Vai ficar tudo bem. Ei. Ele não pode mais te machucar. É melhor voltar para a Jesse. Ele não pode mais te machucar. 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 Você quer provar? Más chumelos vamos esquentar Rápido, 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 rápido Está pegando fogo! Sopra, sopra, sopra! Vai, rápido! Isso, isso, a água Apagada, vai Ok, ok Como está? Gostoso Que bom! Está muito gostoso Mas está quente Tem que esperar esfriar E nós chegando Vamos esquentar O que está fazendo? Me aproveitei demais da sua hospitalidade Vai levar ela, não vai? Eu preciso dizer uma coisa Marcos e Lily Iam voltar a morar aqui O que está dizendo? Queriam voltar ao lar Queriam viver na minha antiga casa Por que não me contou? Porque eu não queria que eles viessem Eu era contra a Jayce ser criada aqui E eu pensei E eu pensei Que se soubesse Tentaria ficar com ela E eu não podia deixar Eu não confiava em você para criá-la Por que está me contando agora? Porque agora Sei que estava errado Ela é sua, Georgia Você é boa mãe Boa mulher Ela precisa de você Tem sorte de tê-la Ela também precisa de você Isso é loucura O que está fazendo? É por causa de ontem à noite? Eu evitei você Mas não porque você é negro Foi porque você é homem Acho melhor eu ir Bom dia, querido O que é isso? O vovô foi embora por uns tempos Eu sei Ele mandou eu te dar isso Olha o que vamos fazer Eu vou te levar naquela escola Para te matricular Porque a primeira série Vai começar em duas Vou te levar na próxima Vem né? Não vou te levar na próxima Jovem Ah, a pulseira de estrelas da Lily Jo, ela sabia. Querida, essas são as estrelas que eu dei à sua mãe. Não são lindas? Atenção, todos os passageiros do ponto de destinação de erro queiram se dirigir ao portão de embarro. Próximo ponto deverá sair... Vovô! Oh, filha! O que estão fazendo? Achamos você! Pra onde está fugindo? Vou pra casa. Jayce é a sua casa. Lily e Marcos confiaram em nós pra criar essa menina. Mas vou estar na vida dela. E vou te ver logo, ursinha. Não sei se posso fazer isso sozinha. Jorge, já partiu meu coração antes. Não vai acontecer de novo. Fica com a gente, vovô. Por favor. A vovó quer que você fique. Não é, vovó? É... Atenção, por favor. Essa é a última chamada para o povo com destino a San Diego. Queiram se dirigir imediatamente ao portão de embarro. Última chamada para o povo com destino a San Diego. Assista a seguir Globo Notícia. O povo com destino a San Diego. Eu vou-se lembrar. Eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL